Olá, essa daqui é uma câmera inteligente 360 graus da Nova Digital, uma câmera com resolução de 1080p e vários recursos bem interessantes. Vamos conhecer suas funcionalidades e saber tudo sobre ela nesse vídeo. Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer essa câmera 360 da Nova Digital, câmera inteligente Wi-Fi. Ela é compatível aqui com o padrão Tuya e também trabalha com a Amazon Alexa ou Google Assistant, como diz aqui, na caixa. Mas antes de a gente entrar em detalhes sobre ela, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a compra dela, caso você se interesse em comprar. Além disso, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí também seus comentários, deixa suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. É isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Bem, esse é o primeiro vídeo sobre essa câmera, o vídeo 1. Nós sempre fazemos sobre câmeras dois vídeos. Um primeiro vídeo que é esse, onde nós vamos fazer o unboxing, vamos fazer a configuração, o pareamento, toda a parte básica dela. Vamos deixá-la pronta para funcionar. E aí, depois nós vamos deixá-la funcionando por alguns dias. Vamos observar o funcionamento e fazemos o vídeo 2, com as conclusões de como ela trabalhou, como é que foi a visão noturna, como foram as gravações dela, como foi gravação de movimento, detecção, como foram os alertas e tudo mais. Bem, antes então da gente abrir a caixa, vamos dar uma olhadinha no que está aqui. Primeiro ela é PTZ, aquela câmera que tem movimento, ela tem serviço de nuvem, ela tem criptografia na transmissão, trabalha com Wi-Fi, como a gente já falou. Também é uma câmera de versão HD, ela tem saída de áudio, ela tem sensor de movimento, detecção humana e tem um infravermelho para trabalhar à noite. Aqui nós temos todas as especificações dela, o modelo, informação que ela trabalha realmente com 1080p, definição, 20 FPS, 24 frames por segundo, 20 frames por segundo, compressão de vídeo, aqui os detalhes, armazenamento até 128 GB local com micro SD, então você pode utilizar o micro SD até 128. Aqui a informação também de energia, são 5 volts, 1,5 ampere, consumo total de energia menor que 8 watts, então ela consome bem pouquinho. O padrão sem fio 2.4, ela vai trabalhar com Android ou iOS, tem visão noturna, enfim, formato de áudio, tem alarme e várias outras informações aqui. Olha, a distância do IR, 10 metros, né, que é o alcance aí da iluminação infravermelho dela. E é isso, né, informação também que ela é fabricada na China. Bom, vamos abrir aqui e dar uma olhadinha então nessa câmera. Primeiro a gente tem aqui uma caixinha com acessórios, a câmera, o manual, e é isso. Então a câmera com design aqui é diferente, né, design bonito, né, a cor dela, ela tem a base branca com o logo Nova Digital, aqui ela tem uma câmera em si, né, é essa bola preta aqui, então ela tem a saída aqui de áudio, aqui na frente ela deve ter, vamos tirar esse plástico protetor, geralmente na frente as câmeras tem toda a parte aqui de ação dela, vamos chamar assim, né, então ela tem a lente, ela tem aqui provavelmente o LED, né, indicador, o microfone deve estar por aqui também, aqui embaixo ela tem um botão de reset e o slot para o cartão SD. Eu já vou até colocar o cartão SD, né, nós vamos fazer aqui a configuração básica dela, como ela aceita até 128, estou colocando aqui um cartão de 64, vamos ver se a posição dele é essa, né, com a etiqueta para cima, ou é com a etiqueta para baixo, eu não vi a indicação aqui não, é o contrário, então ele vai entrar aqui com a etiquetinha para baixo, e pronto, está colocado já. O reset é o seguinte, na hora que a gente for fazer a conexão dela, o pareamento dela, será necessário dar o reset caso ela não entre em pareamento, né, a gente vai ligar ela na energia e nós vamos verificar se ela vai pedir aí para se conectar ou não. Se ela não pedir, nós vamos provocar o reset aqui da câmera. Aqui embaixo ela tem um furinho, acredito que esse seja o microfone dela, né, e aqui em cima o LED de funcionamento. O que mais que ela tem? Tem um slot aqui para alimentação e aqui embaixo, né, a câmera inteligente Wi-Fi 360, o modelo dela CS360B e outras informações aqui da rede, que tem que ser 2.4, fonte de alimentação. Dá uma olhadinha nos acessórios e aí nós vamos olhar aqui o manual. Então, o que vem? Vem aqui a fonte de energia, um conversor, né, adaptador aqui de 110 a 220, aliás, de 100 a 240, então é bivolt. Eu posso ligar ele em tomadas 127 ou 220 e ele vai transformar para 5 volts, né. Aqui um cabinho, não, parece ser um cabinho muito longo. Nós temos aqui parafusos e buchas para fixação dessa peça aqui e essa peça vai se encaixar aqui embaixo, né. Então, eu posso colocá-la na parede, no teto, né, não sei, nós vamos, na hora que a gente abrir o aplicativo, se ela pode ficar nessa posição também. Normalmente, as câmeras que você coloca nessa posição, ela não tem como virar a imagem, ela tem como virar a imagem assim ou assim, né. A gente vai descobrir olhando o aplicativo. Bem, o manual dela, manual em português, né, afinal, é uma câmera que é trazida pela Nova Digital. Aqui você tem especificações, novamente, conteúdo da embalagem. Aqui um QR Code para baixar o aplicativo Nova Digital. Eu normalmente utilizo com os produtos Nova Digital o Smart Life, mas como é uma câmera e tem várias funcionalidades, até para conhecer, eu baixei já, previamente, o aplicativo Nova Digital, já criei uma conta. Então, nós vamos pareá-la nesse aplicativo Nova Digital. Aqui instruções de pareamento, você vai resetar a câmera, vai encontrar uma, dizer para o aplicativo que você quer inserir uma câmera Wi-Fi, vai resetar a câmera, né, na verdade, já falamos, abrir o aplicativo. E o aplicativo vai fornecer um QR Code. Na verdade, a hora que você indicar o aplicativo qual é a rede que você vai utilizar, tem que ser uma rede 2.4, né, isso é importante, ele já vai gerar um QR Code com todas as informações de senha da rede e tudo mais para passar para a câmera e aí ela vai entrar na sua rede. E aqui algumas informações básicas de utilização do app que nós vamos ver na prática. Então, vamos ligar essa câmera e fazer o pareamento dela agora. Bem, já estamos aqui com o cabo de energia, mas antes de conectar a câmera, vamos entrar no aplicativo Nova Digital. E aqui já estamos, né, na página de adicionar um novo dispositivo. Agora sim, vou colocar a conexão aqui. Ela já acendeu um LED azul. Aparentemente, ela não fez nada. Vamos, então, segurar o botão de reset. Ela está fazendo aqui o giro, né, de calibração, tanto na vertical, né, como na horizontal. Ela gira 360 e 90 graus. Também não deu aqui nenhum sinal de vida. Vamos provocar o reset. Difícil entender o que ela fala, nem em que idioma que ela está, né. Mas vamos aqui em adicionar o dispositivo. Dispositivo de segurança. Uma câmera Wi-Fi. Então ele pode ir para, pede aqui, né, para que a gente reset e confirme se... Acho que ela fala inglês, mas está muito distorcido, né. A gente tem que confirmar aqui se o indicador pisca. Então, confirmei. Indico qual que é a rede que eu vou utilizar. E aqui está o QR Code. Então nós vamos mostrar o QR Code para ela. Muito ruim para entender o que ela fala. O som é distorcido, né. Você não entende nem que idioma que ela está tentando falar, né. A gente não sabe se ela leu, se ela não leu. Aparentemente sim, porque ela parou de piscar. Então vamos aguardar agora o processo. Já achou, né, câmera inteligente Wi-Fi. Vou clicar em concluído. Ela pede para fazer um teste de notificação. Que é para ver se o celular está recebendo as notificações. Eu não vou fazer porque o meu celular está configurado já. Então vamos cancelar. E vamos finalizar aqui o processo, né. Quando você recebe notificação, o celular pode vibrar. Ele pode fazer uma série de coisas, né. Então você tem que estar com ele configurado para isso. Por isso que ela pede para fazer um teste. Algumas câmeras pedem. Notem que já tem uma atualização de firmware. Então antes de mais nada, vamos atualizar. É muito importante, né. Então já vou atualizar. Então já de cara aqui nós já encontramos um ponto ruim dessa câmera. Que é as mensagens de voz, né. As mensagens de voz estão muito altas. Elas distorcem o alto-falante dela. Você não consegue entender nem qual idioma que ela está falando. Aparentemente é em inglês, mas muito difícil de você entender. Então precisaria ser corrigido isso, né. A redução desse volume, né. Do som dela. Para que a gente possa pelo menos entender se ela está pedindo QR Code. Se ela recetou, né. Entender o básico que está acontecendo, né. E se quando ela leu o QR Code também ela falou. A gente não entendeu se ela já tinha lido. Ou se ela estava pedindo o QR Code. Então o mínimo que é necessário aqui é corrigir. Esse volume dessas notificações dela. Para que a gente possa compreender. Bem, ela finalizou a atualização. E eu acelerei aqui o vídeo. Demorou um pouquinho. Ela quando terminou ela fez todo o giro, né. De calibração de novo e tal. E tá aí. Ela agora está com o firmware atualizado, né. Dá uma olhadinha então. Nas funcionalidades que a gente tem aqui. Que é o que a gente viu nesse primeiro vídeo. Deixar ela configurada aqui para funcionar. Aqui nessa página inicial. Eu tenho alguns ícones, né. Então tem aqui um HD SD que permite que eu troque a resolução dela para uma resolução mais baixa se eu quiser. Tenho aqui o alto-falante que vai abrir aqui no celular, né. Eu receber o que está vindo do microfone dela. Tem esse botão aqui que ele amplia aqui a imagem, né. Ele coloca um quadro inteiro aqui. Para mim, na verdade ele fecha o quadro na horizontal. O que mais que ele tem? Na parte de baixo aqui eu tenho a possibilidade de colocar a tela cheia. Então eu tenho a tela cheia aqui, né. No celular. E tela cheia inclusive. Eu vou colocar de novo, né. Para mostrar. Tela cheia inclusive com os botões aqui de giro, né. Então eu tenho o botão de giro. Posso girar. Posso também tirar foto. E ligar o microfone, né. Então eu estudo isso com a tela cheia. Posso fazer. O que mais que eu tenho aqui? Tem um botão de foto. Então eu tiro uma foto e vai para um álbum. O microfone que eu posso abrir para falar lá. Então se eu abrir o microfone eu vou falar aqui. Está saindo lá. Está saindo lá. Então eu posso desligar. Desliguei o microfone. Tenho aqui agora a possibilidade também de gravar vídeos, né. Então ele está gravando e vai para aquele álbum. Assim que eu clicar de novo vai lá para o álbum. O álbum fica no celular, tá. Isso que é importante. Não é o cartão SD ainda. Se eu clicar na setinha aqui ele fecha. Embaixo eu tenho, olha, a reprodução. Que são as gravações. Galeria. Cor do tema. Modo privado. Bom, tudo isso a gente vai ver na sequência. Olha só. Modo noturno. Rastreamento de movimento. Detecção de movimento. Detecção de som. E a edição dessa tela aqui, né. Muito legal. Mais embaixo eu tenho mensagem. Que são detecções que ela já fez aqui. Enquanto a gente estava configurando. A direção que é aqui. Olha que legal como ela é rápida. Ela realmente tem um movimento muito rápido. Ela faz um giro bem rápido, tá. Muito bacana. Tenho aqui o site, provavelmente, da gravação em nuvem. Aqui eu tenho a gravação em nuvem que eu posso comprar o serviço. Vamos dar uma olhadinha como é esse serviço em nuvem. Olha que legal. Eu tenho várias funcionalidades, né. Que é o padrão do serviço em nuvem. Ele grava com segurança, criptografado. Eu posso ter vários dispositivos. E a assinatura tem vários preços aqui. Olha. Três meses, ganham grátis. Mensal de R$19,90. Olha, essa mensal aqui, R$19,90. Plano básico. Parece interessante para a maioria das pessoas. É uma câmera. E mantém a gravação em nuvem por 14 dias. Olha que legal. E é R$19,90. E aí tem outros planos. Aí você precisa estudar se você se interessa em ter a gravação em nuvem. E qual seria o plano que mais, que melhor te atende, né. Aqui os recursos, que a gente já viu quais são. Vamos olhar as configurações aqui, que eu quero formatar o cartão de memória, né. Então aqui eu tenho a câmera. Eu posso trocar o nome dela, né. Trocar o nome dela se eu quiser. Eu tenho cena instantânea e automação. Informação que ela é compatível com a Alexa e Google Home. Mas nós vamos testar com a Alexa no vídeo 2, né. Ver como é que ela faz. Posso mandar ela dormir aqui. Cliquei, ela parou. Vai dormir. Tenho configuração básica de funções. Opa, vamos ver o que é isso. Girar a tela. Girar a tela. O que é quando eu coloco ela de ponta cabeça. Então se eu estiver com ela nessa posição. Olha lá. Agora ela está correta, né. Tá vendo? Se eu colocar assim. Ela fica de ponta cabeça. Então eu tenho que. Eu não tenho, né. Como a gente estava comentando. Uma forma de deixar ela. Na lateral. Muita gente pergunta. Ah, posso colocar na parede? Pode. Mas você vai ficar com a imagem torta. Você tem que escolher o que fica melhor pra você. Assim ela tem. Se você girar ela fica correta. Ou assim se você não girar ela fica correta. Agora ela está de ponta cabeça. Vamos lá. Vou novamente aqui. Nas configurações básicas. E vou desinverter, né. Vou desligar o giro de tela. Agora ela vai estar novamente. Está novamente aqui. Correta, né. Já está novamente correta. Bom, vamos voltar lá nas configurações. Então eu tenho função da visão noturna. Eu posso deixar automático. Desligado. Eu vou ligar. Vamos colocar automático. Pra que no escuro ela já ligue a visão noturna. Já está automático. Configurações avançadas. Detecção. Olha só. Eu posso ligar a detecção. Vou ligar. Sensibilidade. Eu posso escolher entre baixo, médio e alto. Vamos deixar médio. Região de atividade. Provavelmente eu posso escolher ali o local. Depois que eu colocá-la no vídeo 2, né. Que eu vou colocá-la em um local maior. A gente vê como funciona. Rastreamento de pessoas. Detecção de som. Estou ligando tudo. Ligo de sensibilidade e detecção de som. Vou deixar também. Tem baixo e alto. Não tem médio. Vou deixar baixo. Configurações de alerta. Olha. Eu posso ter um alerta. Uma agenda de alerta. Então horários que ela vai me alertar ou não. Então se eu tenho um local com muito movimento. Já está detectando o som. Que sou eu falando. Ela está virando para mim aqui. Porque eu estou falando aqui. Fica aqui quietinha você. Isso. Eu vou desligar a detecção de som por hora. Para que a gente possa fazer o vídeo. Depois quando eu colocar no local definitivo. Eu vou ligar e a gente vai observar. Se ela realmente quando detecta o som. Ela vira. Para olhar para o local do som. Eu acredito que ela vire sim. Bem. Vamos voltar. Bom. Falei da agenda. Intervalo de alerta. A agenda permite então que eu. Por exemplo. Vamos dizer que você tem um comércio. Que durante o dia. Fica muita gente circulando ali. Você não quer que ela fique. Enviando a detecção de movimento. O tempo todo para você. Então você. Coloca a agenda. Somente no horário que. O comércio está fechado. Se houver movimento no horário fechado. Ela vai te alertar. O que mais? Intervalo de alarme. Quanto tempo ela vai levar. Entre um alarme e outro. Eu acho que tem um minuto. Que é um espaço muito curto. Três minutos e cinco. Vai depender da sua utilização. Se está em uma área com mais movimento. Deixa um tempo mais alto. Uma área com menor movimento. Um tempo mais baixo. Eu vou manter três minutos. Que é o que está aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem. Tem configurações do cartão de memória. Aí sim. Aqui eu ligo e desligo a gravação do cartão. Vou desligar. Aqui dados do cartão. Ele está com 59.49 GB disponíveis. Usou 007 aqui. Capacidade remanescente. O que vamos fazer? Formatar o cartão. Isso é uma coisa que a gente sempre recomenda. Quando você coloca um cartão. Seja ele novo. Ou um cartão que já foi usado. Em um equipamento que nunca usou esse cartão. Formate. Porque aí ele fica de acordo. Com os parâmetros daquele equipamento. Então enquanto ele formata. Aqui vamos acelerar um pouquinho o vídeo. Pronto. O cartão formatado. Agora eu posso escolher aqui. Agora ele está com zero de gravação. Eu vou ligar a gravação do cartão. Eu quero que ele grave como? É o modo de gravação. Eu quero gravação contínua. Ou seja, ele vai gravar 24 horas por dia. Vai formar aquela minha linha do tempo. Para que eu possa acompanhar tudo o que aconteceu. Em qualquer horário. Ou eu posso escolher somente gravação de eventos. Eu não quero isso. Eu quero gravação contínua. É uma opção sua também. Então vejo. Muitas vezes me pergunto no canal. Como eu faço para a câmera gravar 24 horas por dia? Você aciona a gravação. E você coloca a gravação contínua. Também posso ter uma agenda de gravação? Também posso. Não quero. Quero que ela grave 24 horas por dia. Já formatamos cartão. Está aí bonitinho. Ela já está gravando então. A gente não vai mostrar a linha do tempo aqui nesse vídeo. Vamos mostrar a linha do tempo no vídeo 2. Que é quando a gente vai ter então ela funcionando por alguns dias. Aí a gente vai poder mostrar. O que mais que a gente tem aqui? Configuração do serviço de valor agregado. Já mostramos. Que é a compra. Olha ela. Está indicando que ela detectou movimento. Que sou eu aqui. Gravação em nuvem. Já mostramos. Notificação offline. Então se ela sair da rede. Ela vai me dar. Se eu ligar. Preciso ligar aqui. Quando ela sair da rede. Ela vai enviar. Olha. Por mais de 30 minutos. Se ela ficar offline por mais de 30 minutos. Ela vai me enviar um aviso. E se fosse um dispositivo de baixo consumo. Um dispositivo ZIG normalmente. Um sensor. Seria a cada 8 horas. Aqui eu tenho a parte de feedback. Compartilhamento. Adicionar o ícone dela na tela principal. Como é que funciona isso? Se eu colocar aqui sim. Ela vai criar um ícone. E eu tenho aqui. A atualização de firma. Já acabamos de atualizar. Muito bem. Vamos ver agora. Olha só que legal. Eu liguei lá as funções. Ficou vermelhinho o ícone. Olha que bacana. Eu liguei a função de rastreamento. Eu liguei a função de detecção de movimento. Aqui eu posso ligar. Detecção de som. Ou não. Vejam que eu desliguei. Aqui o edit. Eu vou editar aqui. Icones eu quero e a ordem que eles fiquem aqui na tela. Muito legal. Aqui eu tenho galeria. Com tudo. Fotos que eu já tirei. Vídeos que eu gravei. A cor do sistema. Ele tem o modo claro com o modo escuro. É interessante que o light de claro ficou como leve. Na tradução. Olha. Ela já está detectando som. Já está mandando mensagem de detecção de som. Muito legal. Estou gostando dela. Ela tem muitas funcionalidades. O que mais que eu tenho aqui. Modo privado. Eu vou desligar a máquina. Então se eu clicar aqui. Ela para de gravar. Agora ela não está gravando. Está detectando. Eu tenho que clicar nesse turn on de câmera. Vou ligar a câmera novamente aqui. E é isso. Passamos por tudo praticamente. Aqui eu tenho reproduzir. Que eu vou mostrar a linha do tempo. A linha do tempo. A gente acabou de acionar. Ela gravou alguns. Nem acho que um minuto. Aqui somente. Vejam que ela está. Estou com as mãos para trás. Ela está mostrando a mão na frente. Foi uma gravação anterior. Que ela fez aqui. Já está na linha do tempo. Mas a gente vai ver linha do tempo. No vídeo 2. No vídeo 2 a gente vai ver linha do tempo. Aqui embaixo. Nós já mostramos. Mensagem. Direção. Gostei que ela realmente. Ela é muito rápida. O giro dela é muito rápido. Mesmo na vertical. Na horizontal. Gostei bastante. Agora é o seguinte. Vamos deixá-la. Trabalhando então alguns dias. Nós vamos fazer. Os testes todos. Então ela vai trabalhar. Durante a noite. Vai trabalhar durante o dia. Ela vai detectar pessoas passando. Vai detectar som. E aí nós vamos ver. Como é que ela reage. Tudo isso. E como. Ela vai se comportar. Nesse período. E vamos inclusive olhar também. A linha do tempo. Que ela vai gerar. Nesses dias aí. Que a gente deixar ligada. Bem isso então. Que eu queria falar sobre essa câmera. Espero que esse vídeo. Tenha sido útil para você. Como nós falamos. Esse é o primeiro vídeo. Onde nós mostramos. Unboxing. A configuração básica. As funcionalidades. Agora. Fique ligado aí no canal. Que nós teremos um segundo vídeo. Com as conclusões aí. E as funções de alerta. E as funções de gravação. Dessa câmera. Não esquece de dar uma olhadinha. Na descrição do vídeo. Lá tem o link. Para você comprar. Essa câmera. Caso você se interesse. Não esquece também. Deixar seu like. Deixe seus comentários. Deixe as suas dúvidas. E muito importante. Se você não for inscrito no canal. Inscreva-se. Isso nos ajuda. A continuar trazendo novidades. Como essa aqui. Todas as semanas. E permite a você também. Se você quiser. Ativar as notificações. Para que você receba informações. Assim que a gente lançar. Um vídeo novo. Muito obrigado. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.